Viemos até a zona sul de Teresina, mais precisamente aqui no bairro Areias, na casa da dona Joelma e do seu Jusenberg. O seu Jusenberg infelizmente perdeu a vida em um acidente na sexta-feira em cima da ponte da Primavera. O seu Jusenberg estava indo até o trabalho da sua esposa, a dona Joelma, e lá uma mulher teria invadido a preferencial, uma das pistas em cima da ponte e colidido frontalmente com o seu Jusenberg, que foi socorrido ainda para o hospital de urgência de Teresina, mas duas horas após o socorro, ele acabou perdendo a vida. Às 10h40 eu recebi a ligação, o telefone dele tocou, quando o telefone dele tocou eu achei estranho, eu atendi, era uma mulher. Aí ela disse assim, boa noite, boa noite, a senhora é a esposa do seu Jusenberg? Eu disse, sou sim senhora, eu sou a esposa do Jusenberg. O que foi? Ela disse, minha filha, ele acabou de sofrer um acidente e está aqui em cima da ponte da Primavera. E quem bateu nele, o que foi que aconteceu? Ela pegou e disse assim, meu amor, uma moça que bateu nele, não prestou socorro, ela se evadiu do local. Aí eu disse, ô moça, pelo amor de Deus, chame o SAMU. Ela disse, eu estou chamando o SAMU, eu estou chamando o SAMU, mas está demorando porque a Micarina tem muita gente, está muito difícil para passar. Eu disse, e quem bateu? E a polícia, cadê a polícia? Ela disse, tem um carro do S-Tran aqui com a gente, que parou o trânsito e uma polícia mais na frente. Eu perguntei, a moça ainda está aí? Aí ela disse assim, olha senhora, infelizmente a família dela acabou de chegar aqui, mas o namorado, o que estão passando para nós aqui, é que o namorado dela é um policial militar e tomou a frente de tudo. A família botou ela dentro de um carro e disse que foi escoltada levando para a central de flagrante. Eu disse para a central de flagrante e o carro, não o namorado dela está colocando o carro em cima de um reboque para levar. Eu digo, que história é essa, minha gente? Pelo amor de Deus, não deixa essa mulher sair daí, não. Não, minha senhora, não tem o que fazer, não. Agora, nesse momento, a prioridade é o seu marido. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, ela se recusou que qualquer pessoa tocasse nela. Quando o namorado dela chegou, os policiais eram amigos dele, são amigos, então resguardou ela. Eu fui para o HUT, recebi meu marido, meu marido veio a óbito, chegou um carro da polícia civil querendo pegar o depoimento do meu marido. Eu disse, ele foi a óbito, ele olhou para mim e disse assim, eu sinto muito. Aí eu peguei o carro e fui para a central de flagrante. Quando eu cheguei lá, por volta das meia-noite, ia dar uma hora da manhã, eu perguntei se ela tinha dado entrada, disseram que não, que ela não tinha dado entrada, que ele não tinha conhecimento desse ocorrido, desse acidente. Eu fui para o IML, cheguei no IML e eu tornei a perguntar de novo. Doutor, vem, não. Até agora eu não tenho conhecimento desse acidente, estou sabendo agora pela senhora, mas eu vou liberar os papéis agora para ir buscar o seu marido, para a gente fazer a autópsia dele aqui e liberar ele o mais rápido possível para a senhora fazer o cortejo. Aqui, a gente observa, a dona Joelma nos informou que esta camisa do Vasco da Gama era a camisa que o seu Jusenberg estava utilizando. A gente percebe que a mesma está até rasgada. Aqui também o capacete que ele utilizava. A gente observa que a viseira quebrou, aqui também o prendedor a jugular estourou devido ao forte impacto. Nós tivemos acesso à polícia civil que passou as informações informando que ela foi até a central de flagrantes e também passou pelo trâmite no Instituto Médico Legal. Agora, toda essa situação de investigação fica a cargo da Delegacia de Trânsito, que deve fechar o inquérito e enquadrar esta mulher que teria participado desta situação, aonde a dona Joelma também afirma que ela teria sido retirada do local pelo seu companheiro, que seria um policial militar. Eu quero que as pessoas me ajudem, as pessoas que estavam naquele momento, que fizeram o vídeo, aquelas pessoas que prestaram socorro para o meu marido, que me ajudem, que eu preciso dessas provas. Hoje foi meu marido, amanhã pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser alguém da sua família. E não deixe de ficar impunha-se mais esse acidente de trânsito. Aonde levou o meu marido, que me deixou nessa situação, onde fico dizendo que a gente está mentindo e eu não estou mentindo. Ela não prestou socorro, a família chegou e tirou ela do local. Eu fiquei sem meu marido, eu só estou pedindo justiça, eu só quero isso, em nome de Jesus. Quanta tristeza, né? Gente, o que essa senhora disse, principalmente no finalzinho dessa entrevista, é muito verdade. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa e em qualquer local. Infelizmente, infelizmente, o nosso trânsito, não só da capital, mas do estado inteiro, tem essas circunstâncias de pessoas que dirigem de qualquer jeito. Trouxemos o caso do influencer Louquinho e agora esse caso. E tudo mostra muita negligência e imperícia quando se fala de trânsito. E isso é muito triste, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Direção defensiva, sempre.